E a Santa Maria da Lapera, que fica debaixo do sertão, essa história é tão bonita. Assim, sempre é que vão molhar, tá molhando, vai dar certo, espera que vai dar certo e tal, mas que nunca, ó, vão lá, Tom. E eu sou da Bela Vista, que é um bairro que fica mais lá em cima, ó, lá em cima lá, tá meio estourada a tela aí, mas é lá em cima que fica. O Bicudo é do lado mais, Bicudo e Boca é do lado mais Zona Oeste, assim, descendo atrás da serra, também é um bairro, assim, que tá tendo, assim, uns delitos e tal, mas eu acho, assim, que grande culpa de tudo, assim, pra as próprias pessoas que é da periferia tá nesse caminho, é o, a igreja tem culpa, beleza? A televisão não tem culpa, porque, tipo, assim, pra nós, né, dá um boca. Rede Globo é ilusão, assim, ó, hein? É claro. Vamos viver o hoje do que o amanhã é ilusão, olha, assim, é uma galera que aí tá indo nesse caminho e por isso que as coisas estão ficando difíceis. Mas lá do lado aí a gente tá fazendo aí uns trabalhinhos aí, ano passado a gente fez o Dia da Consciência Negra, entendeu? Foi seis mil pessoas na praça, assim, que bom, assim, fizemos o Circunstituto Cultural Aferval no Vargo, que partiu desde lá, lá atrás daquela serra lá, ó, a gente tá lá, para a sua aí, até chegando aqui nessa cidade aqui, que é Diamantina. Diamantina, querendo ou não, ela ainda é uma cidade escrava, porque, assim, ó, você vai pra Ouro Preto, você vai pra Mariana, pra Tiradentes, pra São João Del Rey, lá não existe mais um modo garimpar, existe sim um modo empresas que chegam, tipo, o quê? Porque, ah, essas empresas mineradoras, beleza? Que ali eles tão pagando um salário por mês pra aqueles trabalhadores, aqui na região não, aqui, eles tão aí, ó, dentro dessas frutas aí, também nessas serras, tem muitos deles aí dentro aí, cara, E corguzinhos, furando cartas, entendeu? Estourando de essas serras aí, de cristal, entendeu? Tem um lugar que chama Cabassaco aqui mesmo, aqui, se você for lá, você fala, ah, não é escravidão. Mas só que, assim, querendo ou não, o patrão não tá lá em cima de chicote, mas o patrão, ele tá aqui na cidade, esperando eles irem vender dos preços que eles querem. Querem pagar, entende? Aí quando você fala, assim, também, Diamantina, ah, Diamantina é patrimônio cultural, aí até tem uma música, assim, que o Boca fez, que é uma música que também vai entrar, Diamantina é cultural escambau, assim, patrimônio cultural escambau. Fala sobre Diamantina, fala sobre as coisas que tá rolando em Diamantina, que as pessoas vêem e tampam os olhos, assim, fingindo que não vê, principalmente a nossa população mesmo, que é a periferia. Eles vêem as coisas acontecendo de ruim e pra eles tá tudo bem, tá tudo bem, não tem pessoas que chegam lá, que batem de frente com o povão, que o povão, que é o que eu tô falando, que tá dentro da prefeitura, que tá nas câmeras municipais, pra chegar e falar, ah, não, isso tá errado, o que tá acontecendo aqui tá errado, pá. Então, é uma música, o que eu contei nessa música, assim, é que é isso aí, eu só não decorei ela, tem só mais ou menos o refrão, só, igual o Negão falou, Diamantina é patrimônio escambau. O Gil, se a ideia de montar-se o ponto de cultura, eu conheci um Adilson, Adilson é um dono da Academia Movimento, que é irmão da Massa Betânia. E aí eu gostava, gostava não, gosto do hip hop, desculpa, gosto, é a minha primeira religião, assim, é o hip hop, depois é a capoeira e tal, mas as duas tá lá da lado. Aí ele me conheci e eu, ele falou pra irmão dele, que tava querendo montar um projeto e tal, pra Diamantina, de ponto de cultura, tinha uma grida de tal, do Min, que mistério e tal. Ela me procurou, assim, ele me apresentou a ela e ela falou, quem sabe que você gosta do hip hop aí, eu tô querendo montar um projeto assim, desenhançado e tal. Tem uns revistas, tem uns encardes, tem uma consciência assim, é boa na cabeça, umas fitas, umas histórias, aí a gente pode tentar. Aí, passei tudo pra ela, aí tinha uns meninos também da percussão, o Japão Greats e tal, aí se pensou os grupos percussivos da cidade, como Diamantina é uma cidade da Seressa, então é uma cidade da percussão, da carnaval, do carnaval, da percussão. E aí o que? O projeto foi se pensado o que? Capoeira, hip hop e percussão. Mas diantemente ao tempo, vem chegando outros grupos, dançar, balé, teatro, as meninas do funk, hoje o axé, entende? E aí agora tá se lançando uma bateria de oficinas, oficina de pinhole, oficina de jet, oficina de b-boy mesmo, assim, b-boy mais defescado e tal, aí o ponto de cultura foi pensado nisso. Aí a grande dificuldade da gente hoje é bater de frente com o sistema aí, porque quando se fala nós aqui, que somos mais da origem hip hop, bater de frente é foda, assim, Diamantina é uma cidade histórica. Você acha que a gente pode vir numa serra dessa aqui hoje e meter um grafite? Não pode, tem que ser uma coisa bem pensada. O que vai rolar é o quê? Dentro dos bairros, beleza? Mas se quiser vir numa serra dessa e tal, pô, uma serra ouna e para a serra. Será que não podia deixar estampado ao menos um? Ah, então, aí no filme ele falava assim, aí, vamos quebrar essa corrente. Porque a corrente, cada vez que passa, ela tá sendo inventada, assim. Blum, blum, blum. O negócio é quebrar ela e uma nova vida. Mas aí o povo tem que começar a acreditar em si mesmo, assim, né? Porque eles acreditam muito no que eles vêm na televisão e tal. Eles vão perdendo mais o seu, a sua autoestima por causa da televisão. Hoje ela não se produz mais igual antigamente. Por quê? Por causa da televisão. Rede Globo fica mostrando aquelas fitas lá de malhação. Beleza? Você vai na Record, vidas opostas. Eu quero ver mesmo lá na Cidade de Deus e para olhar se é daquele jeito lá, vidas opostas. Entendeu? Aquilo que eles estão mostrando é em favelas que já não tem mais o tráfico de droga. Já não tem. Eles chegam em muito cenário ali. Já tá dominado pelo... Já tá dominado pelos ADA, né? Pela Rede Globo e tal. É aquela parte onde mora ali um dos artistas, fraca. Os caras que são da periferia falam, olha, não vou ser da periferia. Aí eles se aconselham com várias intermédios da grande massa política. Acaba com o tráfico naquele lugar ali e com várias coisas. Então ali eles vão fazer sempre as novelas, sempre umas paradas. Então a vida real é diferente, assim. Racionais falam uma coisa, assim, que eu guardo pra mim e guardo pra sempre, assim, velho. O homem é capaz de enganar o outro homem, assim. Mas ele não é capaz de enganar Deus, não. E só quem tá vivo, só quem tá morto sabe onde que tá, ué. E quem tá vivo tem que esperar. Então eu acho que se o cara não criar um caminho certo e tal, então ele começar a se confiar em si mesmo, acho que muda, assim.